Meu nome é Eder Bote, sou prefeito de Chiapeta. Desde que assumimos, temos buscado várias formas de melhorar, incrementar a arrecadação do município com melhorias que não onerem ao cidadão, porque o cidadão não aguenta mais a carga tributária. Para isso é preciso muita criatividade, muita competência e, acima de tudo, grandes parcerias. Procuramos por muito tempo, no tocante à nota fiscal eletrônica de serviço, soluções que atendessem à realidade do nosso município. Felizmente, encontramos na SafeWeb a solução ideal, que se encaixou perfeitamente e para a qual estamos completamente satisfeitos, tanto a gestão, a administração pública do município, quanto as empresas que estão utilizando. Um sistema simples, fácil de trabalhar e que dá uma eficiência muito grande para a gestão tributária e para a fiscalização do município de Chiapeta.